Vamos lá! Tem chave de público! Que a oque... 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 Pra matar minha saudade... Pra minha felicidade... Para agora eu voltarei... Pra minha felicidade... Para agora eu voltarei... Que a oque... Um adianta mais... Chega de sofrer, chega de chorar, você abusou de um ar, já não temos condições para eu continuar. O que eu olhei em você ouviu, ouviu de judeu, ouviu de choreu, minha proposta você aceitou, amei o mar que você acusou, meu coração você voltou, tudo que fiz você salvou, tudo que eu era e sempre sou. Vai pro inferno, oh seu amor, só eu me perdi, você não me amou.